Olá, boa tarde pra você, JL Noir, tô de volta. Olha, gente, pelo menos 400 indígenas estão na Câmara dos Deputados numa manifestação. Igor Damaceno tá por lá, ontem não deu bom por lá não, né? Você viu, terminou em confronto e seis pessoas saíram feridas. Igor, suas informações aí, querido. Oi, Glaucia, boa tarde pra você e também pra todos que nos acompanham. Então, é isso mesmo, seis ficaram feridos, sendo três indígenas e três policiais. Todos já receberam alta, foram atendidos ontem mesmo e já receberam alta. Inclusive, um servidor da administração da Polícia Legislativa, que recebeu uma flechada no peito. Essas informações são da assessoria da Câmara dos Deputados e chegaram agora há pouco pra gente. Nesse momento, há cerca de 400 indígenas aqui do lado de fora da Câmara dos Deputados. Eles estão acompanhando os debates de um projeto de lei que trata da demarcação de terras indígenas. Eles não querem a aprovação desse projeto. Os deputados estão, nesse exato momento, lá dentro da Câmara, debatendo sobre esse assunto. Bom, nós estamos aqui na Via S2, que fica entre o anexo 2 e o anexo 4 da Câmara dos Deputados. Há policiais militares e policiais legislativos no local impedindo que pessoas entrem num prédio amarelo, nesse anexo 4, que fica aqui atrás. Bom, aqui está tudo muito tranquilo, a manifestação é pacífica, mas é um clima bem diferente do que aconteceu ontem. Teve aí um princípio de confusão, teve um grande tumulto, neste mesmo local ontem, por volta de uma hora da tarde. Nós recebemos vídeo de tudo o que aconteceu e preparamos o material. Vamos acompanhar. Tchau. 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 Tchau.